Essa dona de casa já teve caso de dengue na família. Mais um motivo para reforçar os cuidados diários na luta contra o mosquito que se reproduz até em pequenas quantidades de água parada. Tem que se cuidar, porque a doença está aí direto, né? Então, em termos dos mosquitos da dengue, a gente tem que se prevenir. A casa da dona Maria José foi uma das visitadas pelas equipes da Fundação de Saúde, que deram orientações de combate ao Aedes e fizeram mutirão de limpeza no bairro Santa Maria da Codipe. A faxina contemplou todas as zonas da capital. Nós temos várias ações de combate ao mosquito da dengue e da zika. E uma dessas ações importantes é justamente a faxina no sábado. Fazer do sábado o nosso momento de cada um fazer a sua parte. Dar uma olhada na sua casa, dar uma olhada no seu quintal, dar uma olhada no seu jardim. E a prefeitura avançando na faxina daqueles bairros. Bairros selecionados não aleatoriamente, mas bairros que têm maior infestação deste mosquito. O mosquito, portanto, é uma ação importante e é necessário que cada um possa fazer a sua parte para que nós possamos avançar no combate a este mosquito. A prefeitura municipal de saúde reúne com todos os seus órgãos para dar apoio à população, que faça faxina no seu bairro, faça faxina na sua casa, no seu quintal, para que a gente possa eliminar todos os criadores. O mosquito vetor de diversas viroses apresenta alta capacidade de reprodução, o que pode ocasionar uma perigosa epidemia. Esse mosquito é maligno porque ele passa dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, ele passa febre amarela, ele passa chikugunha, passa zika e passa ainda outros arboviroses. Então, ele pode transmitir várias doenças. A ação isolada do poder público não é suficiente. Cada cidadão precisa agir diariamente para não dar chance ao mosquito. Somente com a parceria da população, das comunidades, da liderança, nós vamos poder combater esse inimigo tão forte que está aí, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, você cidadão, vamos exercer a nossa cidadania plenamente, combatendo o mosquito Aedes aegypti.